O Código de Defesa do Consumidor completa hoje 30 anos. A legislação representou um marco na defesa dos direitos dos consumidores no país. Mas ainda é preciso avançar. Com a explosão do comércio online, por exemplo, é necessário se adaptar a essa nova realidade. Assim como combater o superendividamento, um problema que atinge quase 40 milhões de pessoas só no Brasil. A norma não é completamente desconhecida. Em vigor há 30 anos, o Código de Defesa do Consumidor ajudou o cidadão a conhecer melhor seus direitos e a se tornar mais exigente. Sei que tem a lei do arrependimento, que acho que é de sete dias. Se você compra um produto e se arrepender, você tem esse direito de devolver. Consumir algum serviço e não for um serviço de qualidade, você pode recorrer, pode pegar o dinheiro de volta. Se você receber um produto que é falsificado ou com problema, você tem o direito de reclamar e obter a troca daquele por um funcionamento. A legislação também aumentou a responsabilidade das empresas quanto à qualidade dos produtos e serviços ofertados. Antes, as relações de consumo eram mais pautadas pela confiança e por entendimentos entre o comerciante e o consumidor. Comparando há 30 anos, sem dúvida alguma, hoje as pessoas estão mais conscientes dos seus direitos e deveres. As pessoas sabem onde recorrer, são mais cuidadosas ao fechar contratos, fazem leitura com mais atenção, buscam saber informações sobre o produto ou serviço. Ou seja, não é só uma mudança de proteção, mas de consciência em torno da defesa do consumidor. As formas de consumo também mudam constantemente. A última alteração foi provocada pela pandemia. Com o isolamento social, a demanda pelo delivery e pelo e-commerce aumentou. Para continuar funcionando, muitos negócios precisaram ingressar no meio digital. Este brechó infantil foi um que aproveitou a onda e viu as compras online subirem 180% no período. No comércio eletrônico, eu tive que intensificar no sentido de contratar mais pessoas. Eu contratei para o meu site, que no caso é o nosso e-commerce, eu contratei mais três funcionários e para o Instagram eu contratei mais duas pessoas. E aí, com a questão da pandemia, com a loja física fechada, eu precisei intensificar. Como? A gente colocando mais peças no nosso e-commerce, a gente intensificando o nosso Instagram com mais pessoas trabalhando. E isso foi gerando, então, mais vendas online. As pessoas começaram a conhecer a qualidade da nossa venda online. O problema é que não foram todos os empresários que investiram nos dois quesitos. O mau atendimento liderou as queixas recebidas pelo PROCON neste período. Muitas vendas online com um volume muito considerável. Em contrapartida, as empresas não conseguiram ter um atendimento para o consumidor no momento da reclamação. Algumas delas tinham as suas lojas presenciais que estão fechadas. Os canais de atendimento como o WhatsApp, como a internet, como o chat, por exemplo, estão deixando a desejar. Então, o consumidor, apesar de estar com facilidade para a compra, ele continua com dificuldade no momento da reclamação. O Código de Defesa do Consumidor tem acompanhado as transformações do mercado. Nesses 30 anos, o texto deixou mais claro determinados dispositivos e incluiu novas regras. Os próximos ajustes pretendem melhorar as relações no comércio eletrônico e combater o superendividamento do cidadão. Nós vamos aprimorar o direito de desistência, garantias maiores ao consumidor com relação às informações sobre o sítio eletrônico onde está sendo feita a venda, informações mais complexas e precisas a respeito dos dados do fornecedor, condições de segurança do site, para que o consumidor possa ter todas as informações necessárias para garantir a sua compra de forma segura. E isso hoje não está disponibilizado de forma específica dentro do Código de Defesa do Consumidor. Nós temos alguns projetos de lei para atualização do Código de Defesa do Consumidor. O mais importante deles, do qual a OAB, não só de Minas Gerais, mas do OAB Federal, tem lutado para a sua aprovação, é o projeto de lei 3515, de 2015, que cuida, dentre outros assuntos, o chamado superendividamento. Historicamente, desses 30 anos, quase metade das pessoas que buscam os profondos são pessoas com dívidas. Então, esse projeto não é um projeto que vai ajudar 5%, 10%, não, ele vai ajudar não só aquelas pessoas endividadas, mas as famílias dessas pessoas também.